Quê? Como assim? Como assim? Não pode ser? Não. Não é possível. Não. E agora? A gente vai morrer? Não. Mas nunca se faz. Não. Talvez, no caso. Então, assim, gente, eu fiz um roteiro de quatro páginas para este vídeo porque os likes vão acabar em Portugal e, no caso, já começaram a acabar. Não. Que drama. Assim, eu acho que eu nunca me vi numa situação tão agradável na minha vida. Estou a brincar. Então, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje o vídeo é para todos os internautas, os instagramers ou simplesmente pessoas que são só curiosas e querem saber por que raio os likes estão a acabar. Pois é, finalmente chegou a Portugal. No Brasil já está desde o dia 4 de julho ou já não sei muito bem quando, mas no Brasil já faz muito tempo. Tanto que houve aquela polêmica lá no meu... Gente, eu sou só trago polêmicas, né? Lá no meu instagram porque eu acusei umas meninas lá da cidade do William. Não acusei, né? Eu simplesmente informei que as pessoas estavam a comprar likes e a maior prova é que a partir do momento em que os likes se terminaram... Gente, olha, se vocês quiserem saber o assunto deixem a like que depois eu conto o assunto. Porque senão vamos sair do foco e é que o foco não é compra de likes e enganação de marcas, mas sim que os likes acabaram em Portugal. Ontem, quando a Andrea Carvalho mandou mensagem para mim a falar que se os likes no meu instagram tinham acabado, eu falei assim, não, não fui escolhida para isso. Mas já existe muita gente em Portugal e muitas marcas que os likes terminaram a cair em Portugal porque Portugal, Itália, muitos países estão a ser em teste. Já não é mais o Brasil só. Está pelo mundo inteiro esse teste agora. Acabou. Não sei por quanto tempo, mas acabou. Então, o bom é que o fim dos likes tem como objetivo promover o maior bem-estar das pessoas, o que é ótimo, tá? O fim dos efeitos psicológicos e a ansiedade, né? Ou seja, as pessoas vão ser bem mais saudáveis sem a ganância dos likes. O impacto principal é que nós vamos sair de um meio de curtidas, volumetrias e panca por likes e vamos começar a focar no conteúdo principal, no conteúdo real e no bom conteúdo porque é muito isso que falta hoje em dia. Resumindo, número de seguidores não vai valer tanto a pena, o que realmente vai valer mais em pena, o que vai ser a nova realidade, o que vai ser o elemento-chave, vai ser o conteúdo. Ou seja, a razão pela qual o Instagram está a fazer esse teste é isso mesmo. Reduzir os efeitos psicológicos e ansiedades e focar mais no conteúdo do que propriamente em números. O que isso leva à nossa questão do abocado? Isso vai inibir a compra e as aplicações de compra de seguidores. E vai dar espaço para nós, marcas que estejam a crescer. Porquê que nós vamos ganhar com isso? Porque vão valorizar conteúdo e não números, o que é ótimo para nós. É a nossa hora, gente. É a nossa hora, gente. É a nossa hora, gente. A nossa hora. A gente vai poder destacar em qualquer lugar, em qualquer conteúdo. A gente vai poder postar foto da comida do meu cato. Do meu cato, não. Do meu gato e do meu canto, talvez. A gente vai poder postar tudo, porque não vai subir os likes. Só nós vamos ver os likes. No máximo. Afinal, para as pessoas que estão aqui por conhecimento, vamos falar de assuntos sérios. Então, quem quis só saber o que é que ia acontecer, pode desligar. Quem quer entender, a partir de agora começou o vídeo na realidade. Mas, afinal, como é que nós agora vamos medir? Tipo assim, eu sou uma marca. Como eu vou saber o que eu vou contratar? Como assim nós vamos medir engajamento? Como nós vamos medir se o conteúdo é bom? Se não é, tipo, what the fuck? Então, a partir de agora, nós vamos analisar conteúdos com qualidade gráfica. Nós vamos ver se os conteúdos são contextualizados. Se os comentários são contextualizados. Se são smiles, se são repetidos. Se são sempre as mesmas pessoas. Se é fake, se é combinado. Se não, ou seja, eles vão avaliar o conteúdo, os comentários, ok? Isso vai fazer muito mais. Os comentários vão ser o nosso engajamento. A taxa de conversação, a resposta, o tempo em que a pessoa passa no Instagram. O que é que o Instagram quer? O que é que o algoritmo quer? O algoritmo realmente quer as pessoas que mais passam o tempo no Instagram. Por isso é que eu não tenho problema nenhum em divulgar os meus dados. Eu tenho 3 mil seguidores, mas o meu story bate 2 mil e 500, 2 mil e 600 num dia que o meu dia esteja tipo assim com muitos, muitos, muitos quadradinhos em cima que eu passo muito tempo a partilhar coisas o meu engajamento sobe muito grave. É muito alto. Enquanto que um dia que eu posto só 4 stories, ele bate só os mil. Mil e poucos, ok? Então, assim, é um número que, gente, é quase. É 80% dos meus seguidores assistem os meus stories. É um engajamento muito bom. Sabem? Existe muita gente com 100 mil seguidores que não tem nem 2 mil de stories. Isso é o engajamento. Isso é o algoritmo. É isso que o Instagram quer. Que a gente passe muito tempo no Instagram. É isso que é rentável para eles. Nós vamos estudar o tráfico. Como gerar o tráfico, ok? O que é que estará a gerar tráfico? Que tipo de documentários? Que estratégias as pessoas estão a usar para gerar tráfico no Instagram? Nós vamos ser influenciadores comprometidos com o conteúdo, com o que é real, com o que é efetivo. Porque agora não vamos ter como comprar curtidas. Nós agora precisamos de ser bons para ser otados. E é agora o nosso momento. É agora que os micro influenciadores, as micro marcas, as pequenas marcas, vão ter espaço no mercado. Porque agora elas vão poder se mostrar. Elas vão ter que estar a provar que são boas por seguidores ou likes. O engajamento vai contar muito. No final, o que é que tem a ver, que teste é esse que eles estão a fazer? É muito simples. Eles estão a comparar as estatísticas. Eles começaram a comparar as estatísticas uma semana antes, até antes do fim dos likes. E agora estão a comparar com a semana depois do fim dos likes. E existem números no meio dessas duas semanas em que eles estão a fazer esse teste, a ver o que realmente resulta. E eu posso vos fazer uma coisa. Vou pegar a minha nota, tá? Então foi assim. Houve uma redução de 20% dos likes entre a primeira semana após o fim dos likes e o volume de postagens diminuiu em 18%. Mas o engajamento geral aumentou. Saiu de 0,57% do pré-fim e foi para 0,60% no pós-fim dos likes. Significa que o engajamento cresceu muito, ok? De 57% para 60%. O que é estranho, né? Porque assim, quando existia likes e seguidores e tudo mais, deveria ter um engajamento geral bom, né? Mas não. Por que é que isso aconteceu, gente? Então, é muito simples. A interação média cresceu. Os comentários bombaram desde que os likes terminaram. Houve 12% de likes mais comentários, apenas. E os comentários subiram 90%. Ou seja, apenas 12% desse crescimento, desse aumento de interação se deve a comentários e likes. 90% é que os comentários cresceram. Significa que, com a saída dos likes, as pessoas estão a medir o engajamento pelos comentários. Gente, foi isso que eu entendi. Se está errado, eu não quero saber. Estou a partilhar a informação que eu aprendi. curso e estudando, tá bom? Então, se estiver errado e vocês tiverem uma opinião diferente, deixem aqui nos comentários. Não me xinguem, tá bom? Eu não sou formada nisso, tá, gente? Eu apenas fui o que eu consegui entender, pelo que eu tenho aprendido, tá? Então, existe uma... Como calcular a taxa de engajamento? Existe uma conta toda muito perplexa, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Eu vou deixar aqui ao meu lado a conta. E, pelo que eu entendi, nós conseguimos ter uma pessoa que tenha poucas curtidas, que tenha poucas seguidores, consegue chegar ao maior número de clientes feed dignos do que um Instagram que tenha muitos seguidores e muitas curtidas. Eu não estou a dizer que, em nada, as marcas grandes ou os grandes influenciadores vão ser prejudicados. Até porque não, porque dados apontam que as marcas cresceram muito após o fim dos likes. Então, assim, eu acho que é uma experiência que pode vir para ficar. Eu sou super a favor do fim dos likes. Tanto que eu própria tenho o pensamento, às vezes, de, ah, não vou colocar esta foto porque não vai dar likes. Gente, qualquer pessoa tem esse pensamento. Então, eu sim sou a favor do fim dos likes. Eu falei também com uma influenciadora, com um número bem maior, óbvio, né? Literalmente uma influenciadora. Que é paga por marcas, é paga por posts. Está a trabalhar com isso. E ela também é a favor dos likes. Ela acha muito bem o fim dos likes. E, gente, ela trabalha disso, ela vive disso. E se até ela concorda, né? Quem sou eu que não ganho nenhum outro gestão com isso. Não, não me mido. Eu vou falar que não ganho nenhum outro gestão. Mas não ganho tanto dinheiro com isso para discordar, né? Então, esse... Gente, deixa eu ver aqui. Gente, eu falei que eu escrevi muito, né? Eu escrevi bastante porque eu tive que estudar, eu tive que ler artigos. Eu tive que frequentar aquelas massas de classe online. Tudo isso em 24 horas para ter um vídeo top e super atual sobre este tema que eu achei que ia ser bem interessante. Ou seja, é hora dos pequenos influenciadores se destacarem. Essa é a minha outra frase do meu roteiro, tá bom? Então, agora é a hora. Espero que este vídeo não tenha sido seca. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se eu enrolei muito a explicar, gente, pesquisem, tá bom? Espero que não tenha sido a perca de tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostem da minha arte da tal, porque está quase a chegar aí os meus 31 vídeos. Especial, 22 anos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!